Porra! Alguém pode me tirar daqui de dentro? Eu tô aqui pelada! Não, espere. Espere. Certinho só, moça. Pronto, olha, eu já coloquei a maçaleta. Pode abrir. Essa moça aqui é na lição. Graças a Deus, vocês me deram. Não aguentavam mais ficar... Quem são vocês? Eu sou a noiva. Nós é que perguntamos quem é você. Dio Tenor, essa moça, essa moça, ela foi presa junto comigo. Os bandidos assaltaram, gente, já estava no corredor. Explica pra eles. A gente estava lá, assaltaram, gente, trouxeram... Fala, nós somos vítimas. Explica pra eles. Fala. Fala com eles. Nós somos vítimas. Então, moça, explique que história de assalto é essa? Assalto? Não entendi. Assalto, pai? Você não tá vendo? Roubaram as roupas e a vergonha na cara desses dois. Alice, não é o que você tá pensando. Não se deixe levar pelas aparências. As roupas, as roupas levaram, sim, mas a vergonha na cara é uma questão de interpretação. Não se preocupe porque elas não estão voando por aí, não. Estão por ali, olha lá, pelos cantos, jogadas por aí. Já a vergonha. Lutero, a próxima vez que você for casar uma filha sua, me faz um grande favor. Não se esqueça de não me convidar. Já não tenho mais idade pra participar de chanchadas assim. Boa noite a todos. Até novo. Será que alguém viu meu chucotinho? Que chucotinho que é, minha filha? Tira essa mulher daqui. Calma, calma. Marion, avisa os convidados. O casamento está cancelado. Não acredito. Calma, calma. Olha, a irritação não é boa conselheira. Vamos pelo menos sentar. O que aconteceu? Alice! Sorta! Eu tô entendendo tudo. Eu nunca pensei em ser tão humilhada na frente do rádio janela inteiro. Tô tendo a acabar o touch. Marion, por favor, fica aqui. Tá bem, tá bem, tá bem. Droga. Pode deixar. Eu cancelo. Presta, volta aqui. Não quero mais nada. Presta, desfruta. Alice, eu vou embora. Volta aqui. Eu não quero, mas eu não entendi. Eu não quero. Não pode assim. O que que foi fazer com ela, pai? O que que é que é que é? Todo mundo tá lá embaixo esperando. O que a gente vai fazer? Vamos embora. Alice, calma, calma. Alice, pera aí. Calma, eu tô solto. Pera, calma, calma. O que que? A gente precisa conversar. Pera aí, three. Pelo amor de Deus. Tira, letra! Tira, tira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!